Oh! Música Vamos lá, vamos lá. E a gente pode se sentir em uma barriga Chega essa luz a ver, o teu mundo é o seu sangue A luz do seu margem do mundo, o seu mundo é o seu O mundo é que se sentir, o meu Deus é o seu mundo é o seu O seu mundo é o seu margem No lugar mais na sua mesa, a gente quer saber a luz O seu salão e o seu margem do seu margem O que faz o mundo é o seu margem Ação da rede de televisão, a revolução de equipe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música